Oi galera, minha da área, vim compartilhar com vocês o meu novo banho no fundo do meu quarto, vocês gostaram? Deixa aí na enquete, vocês sabem que eu sou muito, muito fã da Emily Vick dos Rosas, né? O meu sonho é fazer parte do grupo deles, tomara que um dia ela me note, coloca aí, hashtag Emily Vick nota minha Voltando pra escola, mais tarde a gente sentar, beijos Não, deixa eu ir pra escola que eu tô atrasada Tchau meus amores, mais tarde eu volto Amo, amo vocês Oi Bruna, eu posso falar com você? Fala lindal, agora que você me atrapalhou, pode falar Oi Bruna, é que eu tô fazendo uma pesquisa, né? Eu tô fazendo uma pesquisa digital pra saber qual os youtubers preferidos dos alunos Você gostaria de participar? É, pra me ajudar, é rapidinho Tá, mas seja rápido, antes das meninas chegarem Tá bom, vai ser rapidinho, não vou demorar, então vamos à primeira questão Qual desses dois youtubers, na sua opinião, é o melhor? Emily Vick ou Enaldinho? Enaldinho, é claro Por quê? Porque o Enaldinho, ele é lindo, né? E os vídeos dele é massa E ele está há muitos anos no YouTube Acompanho ele há muitos anos, amo os vídeos dele Ok, próxima pergunta Você prefere Emily Vick ou Rafa e Luiz? Rafa e Luiz Por quê? Porque eu acompanho a carreira deles desde o início Amo acompanhar os dois, são muito fofos Ok, próxima Você prefere Emily Vick ou Juliana Balta? Juliana Balta, sem dúvida E por quê você prefere Juliana Balta? Ai, que pergunta Porque ela é irmã da Rafa, né? Eu amo muito a Rafa e o Luiz Então eu também amo automaticamente Juliana Balta Ok, última pergunta Emily Vick ou Natan por aí? É claro que é Natan por aí Por quê? Os vídeos do Natan é os melhores Não tem pra ninguém Me divirto, dou alta risada Ele é incrível E para que ele é um gato também Ok, terminamos Oiê, cheguei O que tá pegando? Estou fazendo uma pesquisa digital Para saber quais os youtubers preferidos Do pessoal da escola Ai, respondendo pesquisa Bom, terminou, né, lindalva? Bom, Bruna, obrigado por ter respondido a pesquisa Mas é uma pergunta pessoal É, por que você não gosta da Emily Vick? Você não escolheu ela nenhuma vez? Porque eu não gosto da Emily Vick Eu tenho os meus preferidos O que você falou, Bruna? Repete pra mim ouvir Eu não gosto da Emily Vick Eu tenho os meus preferidos Agora você me ofendeu Eu te ofendi, por quê? Porque eu sou fanática pela Emily Vick E pelo grupo dos Rosas Ah, eu não sabia Que mau gosto Mal gosto? Agora você vai ver Nunca que eu vou deixar Alguém falar mal dos Rosas Na minha frente Principalmente da Emily Vick Se preparem Porque agora A nossa amizade Acaba Ai, é pra rir, né? Se eu fosse você Eu não ria Só quem gosta da Emily Vick Deixa like nesse vídeo E comenta aqui nos comentários Eu amo a Emily Vick E os Rosas Minha nossa Isso é só uma pesquisa digital Pra saber qual é o YouTube Preferido dos alunos Não levem a sério Minha nossa Nossa, Mia Ai, deixa eu sair daqui Eu acho que você enlouqueceu de vez Mia Não adianta correr, Bruna Eu vou te pegar Você vai retirar o que você falou Dos Rosas Da minha cara Não adianta correr Eu não tô correndo Eu só vou sair daqui mesmo Você tá descontrolada Minha nossa Mia enlouqueceu de vez Não sabia que ela era tão fanática assim Pela Emily Vick E pelos Rosas Ei, Vidal Que fã que tá pegando Porque a Mia saiu correndo daqui Minha nossa, Gaciara Eu tava fazendo a pesquisa aqui com a Bruna Aí a Mia chegou E ela viu a Bruna falando Que não gosta da Emily Vick E a Mia é fanática pela Emily Vick Ela foi atrás da Bruna E não sei que isso é isso Mas dá Que doideira Oxi Cada um com seu fanatismo Eu, por exemplo Eu sou fanática pelo Rezende Se alguém fala mal do Rezende Perto de mim Aí eu arrumo treta Porque o Rezende Ó, ó, ó Tem pra ninguém É um Rezende Vou alguma atrás dela Pra ver o que vai pegar A Mia enlouqueceu de vez Ela tá me procurando mesmo Ela tá vindo pra cá Deixa eu me esconder Bruna, cadê você? Eu vou te achar E você vai ter que falar Eu amo os rosas Mia, me deixa em paz Me deixa em paz Jati, eu saio daqui Ela tá vindo pra cá Ai, minha linda Você não vai pedir de mim Por muito tempo Nossa amizade acabou Enquanto você não confessar Que você é fã dos rosas Da Emily Vick Bom, vou me esconder aqui Dentro do banheiro Vou entrar dentro do banheiro Subir na privada E ficar escondidinha Aqui a minha não me acha Até esse surto dela Pelos rosas passar Vou entrar ali Ou será que a Bruna se fiou Eu vou te achar Pode até demorar Minha diva Ninguém fala mal de você Do meu lado Não fala mesmo Olha que linda Cadê você, dona Bruna? Amigo, cheguei Vocês acreditam que hoje A minha ex-melhor amiga Falou que não gostava de vocês Que preferia outros youtubers Do que vocês Então eu fui defender vocês Mas ela desapareceu Mas amanhã é um novo dia Eu não vou desistir Um dia eu serei uma rosa Igual vocês Amo vocês Oi, galera Hoje é um dia muito especial Quem me acompanha aqui no Insta Sabe, né? É claro Sim, sim, sim Meu aniversário E eu já estou arrumada Aqui, ó Faca no meu look Tô indo pra minha festa E quem adivinha Qual tema minha escolheu, né? Segredo Bom, tô indo pra festa E vou levar vocês comigo Então não saiam daí Vem comigo Bom, deixa eu ir pra minha festa Vou arrasar Beijo, amores A gente se encontra lá Cara, chega de foto Chega de foto Quero curtir minha festa Oi, oi Minha nossa Tudo lindo e impecável Eu amei a decoração Minha diva Tá linda aqui atrás Bom, deixa eu começar a gravar stories Oi, galera Cheguei aqui na minha festa E olha um pouquinho só da decoração Como tá incrível Olha aqui atrás Vou fazer um tour pelo buffet Pra vocês verem como que tá a decoração Do meu aniversário Do meu aniversário Esse ano Vem comigo E aí, deixa eu tirar uma fotinho aí Nesse bunny da Emily Vick que tá linda A decoração Não, não, não Aqui só eu vou tirar foto Tá só no aniversário A gente tira foto aqui, tá? Painel pros convidados Tirar foto da Emily Vick É ali, ó Aqui é exclusivamente meu Só eu vou tirar foto aqui Bom, aqui é o painel Pros convidados Tirarem foto Fala, não me diga Porque na escondida Ela nem vai me ver Mentira Oi, Mia Raíssa Uau, como você tá linda Aliás, tudo tá impecável Eu amei a decoração da sua festa Eu também sou super fã da Emily Vick Tá lindo, impecável Olha lá, a Bruna chegou Ah, mas não é muita cara de pau Ela tem coragem de vir na minha festa de aniversário Mesmo depois de ter falado que não gosta da Emily Vick Oi, Prima Raíssa Oi, Bruna Oi, Mia Parabéns Oi, Bruna Pode saber o que você tá fazendo aqui E aliás, por que que você não tá de rosa? Eu não gosto de usar rosa em nenhum tipo de evento Mas eu pedi pra todos os convidados virem pelo menos com uma peça rosa Eu não gosto de rosa Sempre me afrontando Sempre me afrontando Bom, eu não gosto de usar rosa e eu jamais viria de rosa Por favor, vocês duas não vão começar a brigar agora não, né? Olha o pessoal olhando Prima Raíssa A Mia tá ficando louquinha Ela tá meio com raiva de mim Só porque eu falei que eu não gosto dos rosas E por que que você não gosta da Emily Vick? Posso saber? Porque eu não gosto Eu tenho meus youtubers preferidos Mas me diga que até você tá nisso igual a Mia Sim, eu também sou fã da Emily Vick, Prima Bruna Realmente, eu acho que os marcianos invadiram a terra E fez labagem cerebral em todas as minhas amigas Ah, para de falar bobagem, Prima Bruna Eu sou fã da Emily Vick, dos rosas faz tempo É que eu não fico falando, né? Queira você ou não, dona Bruna Nós amamos os rosas Tenho certeza que um dia você ainda vai confessar que amamos rosas Ai, tá, tá, tá Vocês duas me deixem em paz Não comece, tá? Porque eu tô na minha festa e quem mandar aqui sou eu E ai de você abrir sua boca pra falar mal de uma cor Ou de uma certa pessoa Ou de um grupo determinado de pessoa Ai, eu vou até esquecer que eu tô na festa E deixo do salto Bom, Raíssa, vamos sair daqui Vamos lá dançar Vamos, Mia, vamos dançar Deixa ela aí Minha nossa, nunca fui numa festa tão brega como essa da Mia Tem Emily Vick estampada por todos os lados Acho que até o papel higiênico deve ter Emily Vick estampado E você que tá assistindo, tá gostando do tema da minha festa? Comenta aqui embaixo qual dos rosas você mais gosta Quem é o seu preferido? Eu, Mia, quero saber A minha preferida é a minha diva Emily Vick E o seu preferido? Quem é? Ai, tá indo aí Minha tropinha Olha o bolo, que coisa mais linda Minha tropinha Todo de Emily Vick Na hora do parabéns eu quero colocar a música dela Pra me cantar parabéns eu vim dançando a música dela Minha nossa, tudo aqui tem a estampa da Emily Vick Até a embalagem do brigadeiro tem a cara da Emily Vick A sacolinha de lembrancinha tá estampada da Emily Vick Minha nossa Aqui também é outro espaço pros convidados tirarem foto Olha que legal Mia, o que você tá planejando? O que você queria me contar? Me conta logo Eu tô com um plano infalível Eu vou tentar invadir a casa da Emily Vick Isso mesmo, mas morre entre nós duas Ninguém pode desconfiar Eu vou tentar entrar na casa da Emily Vick à noite Minha nossa, você é mais fanática do que eu imaginava O que vocês duas estão cochichando aí? Posso saber? É que a Mia tá planejando invadir a casa da Emily Vick Ai, se eu sou a linguaruda Não é pra falar pra ela, não é? Minha nossa Minha nossa Minha nossa, o que você tá fazendo? Tô ligando pra ambulância Por quê? Porque a Mia enlouqueceu de vez Ela precisa ser internada agora Ah, mas agora Me segura, me segura, me segura Eu vou esquecer que eu tô na mesa No celular Minha, para Você tá louca, louca Minha nossa amiga da Brinda Raíssa De eu filmar Me leva, me leva Tá, tá, tá Tô calma, tô calma, tô calma Tá, tá, já tô saindo daqui dessa festa brega Tudo brega, tudo feio Gente, brega Sua brega Sai, sai No celular Da próxima vez Mia, você já coloca no convite Se não for o fã dos rosas Nem vem à festa Pra poder evitar esse tipo de transtorno, né? Atenção convidados aqui, ó Foca aqui O convidado que mais comentar Aqui nos comentários Eu amo Emily Vick Vai ganhar um pix Um pix gigantesco Da Mia aqui Então todo mundo vai pros comentários Comentar Eu amo Emily Vick Isso, ela falou errado É Emily Vick Não importa Eu falo do jeito que eu quiser Se eu falo certo Se eu falo errado Hum A festa é minha E eu falo do jeito que eu quiser E amanhã eu coloco o meu plano em ação Eu, Mia, vou tentar invadir a casa da Emily Vick Eu vou conhecer ela pessoalmente E ninguém vai me pedir Segurança, cachorro, câmeras, ninguém Bom, amanhã não percam o próximo episódio E torçam por mim Porque eu tenho que conseguir conhecer a minha diva E quem sabe os rosas estejam lá E vão conhecer todos de uma vez só Se eles me chamarem de louca Não, eu não tô louca Sou só apaixonada por eles Bom Vou precisar de binóculo Máscara Toca Hum Uma arminha de choque Hum 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 E chegou o grande dia De eu, Mia, invadir a casa da minha diva Emily Vick Conhecer os rosas Luvas Luvas ok Toca ok Óculos escuros Celular Mochila Arminha de choque Bom Bom, me desejei sorte Porque hoje eu vou conhecer a Emily Vick Curte o que custar e ninguém vai me impedir Vem comigo Cheguei no condomínio Agora só me resta descobrir qual casa é a da Emily Vick Hum Será que essa daqui é a casa da Emily Vick? Bom Pelos vídeos Hum Não é essa Vou continuar procurando E eu tenho que ser rápida Que tá bem cedo Quase nenhum vizinho na rua no condomínio Mia, mia, mia Hoje você vai realizar seu sonho de conhecer os rosas Vamos continuar procurando Achei, achei É essa casa aqui Tá igualzinha no vídeo Bom, vou entrar pelo jardim Porque se eu entrar pra frente Os empregados podem tentar me impedir Minha nossa Consegui entrar Tô no jardim da casa, galera Calma, policial Fica em casa Minha nossa Olha lá os rosas Eles estão gravando Meu Deus, eu tenho mais Que sorte Que sorte Mas a Briene bota Calcão, policial De verdade É isso aí Cadê o policial? Dá licença, dá licença Dá licença que eu tô chegando com a Briene Cheguei, filho Pra acabar com tudo Você não bota medo de ninguém, você sabe, né? Mas a Briene bota Explica o vídeo Explica o vídeo Explica o vídeo Explica o crime Vamos lá, gente Hoje a brincadeira vai ser polícia e ladrão Só que tem um B.O.zinho também, né, gente? Que não pode ser tão fácil Gente, sabe por quê? Sabe por que eu fui presa? Porque eu roubei o coração do Léo Preciso me aproximar mais deles Aqui eles não vão conseguir me ver Preciso ir mais pra frente Eu vou chegar lá falando Emelie Vick, eu sou sua fã Me perdoa por ter invadido a sua casa Mas eu sou sua fã Eu te amo Eu amo todos os rosas É isso Vou ir até lá Bem devagarzinho Pra mim não ser pega por nenhum funcionário da casa Senão eles vão me colocar lá fora Antes de eu realizar meu sonho de conhecer eles Bom Calma, Mia Vamos devagarzinho Porque a gente tem que ser rápido Antes que o cachorro encontre a gente Gente, o lugar que eu vou escolher É um lugar muito magnífico Eu tenho certeza que ninguém vai me encontrar aqui Minha noz Eu tô trevindo Eles tão gravando Olha isso Eles tão gravando pro canal Aqui, gente A gente tá na casa nova Mas, gente É a casa de gravação do sonho É a casa de cochila Minutos aí vai começar o rastreador Eu ia me esconder aqui Mas, é É, tem Oi Oi, pessoal Olha que bem M&M&M Eu sou muito sua fã Não, não Não chama ninguém Por favor Por favor Não chama ninguém Eu só preciso tirar uma foto com você Eu tô até gravando Aqui Moça, parada aí Parada Tá bom Tá bom Tô paradinha Tá bom Eu tô paradinha Tô bem quietinha aqui O que vai acontecer comigo agora? O que vocês vão fazer comigo? Eu só tava tentando realizar meu sonho De conhecer a Emily Vem aqui os rosas Por favor, moça Me acompanhe O que você fez foi invasão de privacidade Por favor Me acompanhe Eu sei que é invasão Sim, mas é meu sonho Era meu sonho Conhecer ela E não tinha outro jeito De eu conhecer ela E os rosas Bom, moça, o que você fez foi uma invasão de condomínio Devido às regras da lei Você vai ser presa Já chamamos a polícia Presa? Presa eu? Mas eu não posso ser presa Porque eu sou rica Bom, moça Nos acompanhe até a portaria Por favor Tá, tá, tá Eu acompanho Tá, tá, tá Mas segura esses cachorros Eu não posso ser presa Só porque eu invadi a casa da Emily Vick Não posso ser presa mesmo Eu quero minha mãe Meu pai Todo mundo da minha família Olha, eu tenho um milhão de seguidores, tá Quando os meus um milhão de seguidores Suberem que eu tô presa Só porque eu vim atrás de realizar o meu sonho Hum, vai dar um bafafá Isso Se fosse vocês eu me soltava Bom, pode levar ela pra salinha branca Pra tirar foto, tá Isso Pode tirar agora Isso Agora sim Tirar foto? Pra quê? Moça, você não entendeu ainda Que você está presa por invasão de condomínio Eu tô presa? Sim, você só vai sair daqui Após pagamento de fiança Vocês já ligaram pra minha mãe? Pelo menos Eu quero a minha mãe, tá Porque eu entendo de lei, tá Eu sei que tem que ter advogado primeiro E o que eu fiz Não é um crime tão grave assim Bom, chega de conversa Levanta a fraquinha aí Que eu preciso tirar foto Vamos, vamos Levanta mais alto Levanta essa placa, garota Eu ainda não terminei de tirar foto O dia que vocês forem fã de alguém Vocês vão entender o que eu fiz, tá Eu fiz por amor Porque eu sou fanática pela Emily Vick Bom, delegado Eu já terminei de tirar a foto dela Já tá liberada pra ir pra sala Ok, carcereira Pode levar ela pra sala Até o advogado e a mãe dela chegarem Não, 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 não Isso não é pra mim, não Eu ainda sou muito nova pra passar por isso Eu só tava indo, gente, gente Atrás de realizar os meus sonhos Eu quero a minha mãe Eu quero a minha mãe Mas olha só, tão nova Já praticando crime Conta aí que você aprontou Tô fazendo o quê? Assalto? Oi, com a mãe Oi 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 Né, gente Eu não fiz creme nenhum Eu só invadir a casa do meu youtuber preferida Enfim Só isso eu fiz Isso não é creme, né Porque vocês têm sonhos Eu vim atrás de realizar os meus sonhos E deu ruim, infelizmente Por isso que eu tô aqui Mas daqui a pouco minha mãe tá chegando ali Por quê? Porque eu sou rica, né Eu tenho um milhão de seguidores nas redes sociais Então eu sou rica Então eu vou sair daqui rapidinho A carne nova do pedaço E esse cabelinho dela aí, ó Nossa, uma peruca, hein Se a gente cortasse daria uma peruca Da hora pra mim Que não tem um cabelo, hein E se você for presa mesmo Ficar de vez Todo mundo tem que cortar cabelo aqui Ninguém pode ter cabelão aqui não Tá ligado? Oi, eu curti o cabelo dela Minha mãe, minha mãe Se eu sair daqui, se eu sair daqui Se eu sair daqui viva Eu nunca mais invado a casa de ninguém Se sair Minha, minha, minha Se eu sair daqui viva Eu nunca mais invado a casa de ninguém Minha Soares de Albuquerque Por favor, me acompanhar Seu advogado tá aí Sua mãe também Você tá livre Eu vou, amor Eu falei que eu não ia ficar presa por muito tempo Quando se é rico, não se fica Tchauzinha pra vocês E vocês não vão cortar meu cabelo Não vão mesmo Filha Mãe, obrigada por ter vindo Me tirar desse lugar imundo, sujo, mãe Filha, como que você ousa invadir a casa de um famoso? Filha, você não precisa disso Você também é famosa Ah, mãe Eu sou muito fã dela Foi o único jeito que eu achei De poder conhecer a Emily Mãe, não foi nada demais Eu acho que eu não merecia ter sido presa Só por um negocinho de nada Que vergonha, que vergonha Estou morrendo de vergonha por mim Pela nossa família Por você Ai, imagina seus amigos Sabendo que agora você tem passagem pela polícia Que vergonha Tá bom Tá bom Bom, como seu castigo Um mês sem celular Passa o celular pra cara agora Agora Eu só vou fazer um stories aqui Já entrego o meu celular pra senhora Oi, galera Bom, não me julguem Isso mesmo Estou na delegacia Não me julguem Depois eu explico tudo pra vocês Quando eu chegar em casa Quando eu estiver mais equilibrada Bom, enfim É... Deu ruim pra mim Deu muito ruim Mas pelo menos eu conheci a Emily Vick Conheci sim Conheci todos os rosas Bom, depois eu explico melhor Ei, mocinha Vamos desligando esse celular Aqui na delegacia Não é lugar de ficar gravando conteúdo, não Vamos, vamos, vamos Não vou tomar esse celular Vai ficar apendido Não, não, não Delegada Não vai ser preciso Filha, me dá o celular Já estamos indo embora, filha Vai ser de mim Um mês sem celular Mas pelo menos eu conheci a Emily Vick MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM